Vou aumentar, vou diminuir a taxa de venda, não fica só a taxa de venda certo. Como funciona isso? Isso não afeta o nosso dia a dia. Em que sentido ela afeta? Não é isso? Então, eu chegava para os cientistas e pensava... Para! Pode! Explica para mim como se eu fosse uma criança de 10 anos de idade. Eu quero que você explique isso para mim. Eu não estou entendendo. Que é o que muitos colegas têm vergonha. Sim. Conhecer que não tem, que ela sabe. É a vergonha de perguntar o básico. O que é isso? É o que é isso? Por que é isso? O que é isso? Por exemplo, lá em... Fugiu no Corpo de Donal e Política, mas entrando nessa questão de você fazer a pergunta certa. Tem um... Lá no Rio Grande do Norte, lá em Napao especialmente, tem uma base de lançamento de foguetes. Sim. Que é uma pesquisa na área espacial muito grande. Então... Tem um palco, sei se você é um palco grande, mas não sei se você já tem uma pesquisa.